Vejo a luz do Mucuripe Belo e inútil videoclip E blus amargo de razão Nenhum barco me acena Em minha alma quase plena Redo o caos da confusão Do trânsito engarrafado Do grito desesperado Calado da multidão Cai a tarde como um pão Sonora como um piano Sobre a minha solidão O céu me fez astronauta Pra que eu ache o que me falta Nesta galáxia fria Nem a dor nem o desejo Ao lábio só cabe o beijo Que é da noite sem o dia Quisera cantar tal fado Ébrio, febril, assombrado A raiva da calmaria Mas as palavras se foram Como rojões que estouram Depois do brilho a agonia O amor é um embaraço Música de um só compasso Compositor, coração No meu rosto toca o vento Nada mais, só o momento Infinito, breve e vão Para que querer futuro Se só escombros de humor Sobraram da construção A estátua de Iracema Tem o sol como o cinema Eu não tenho ilusão O mar vai, o mar vem De quem será o mar? O mar vai, o mar vem Ninguém pode ter o mar